Brisa Net, o futuro ao seu alcance. Unimed Ceará, querer bem pra cuidar bem. Cliente pra sempre, Nix Mateus, 15 anos de compras grátis e muitos prêmios todo dia. Vem com moderação. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Cliente pra sempre, Nix Mateus, 15 anos de compras grátis e muitos prêmios todo dia. Cliente pra sempre, Nix Mateus, 15 anos de compras grátis e muitos prêmios todo dia. Essa estrada começa, quando você chegar, meu coração se apressa, mas pode esperar o nascer do sol. Além do mais, o que interessa, nunca ficou pra trás, cada vez mais a hora essa. Já quase tanto faz. Não há quem nos convença que não vale a pena, não pode acreditar. Não há quem possa, nossa história apenas começou. Não há quem nos convença que não vale a pena, não custa acreditar. Não há quem possa, nossa promessa, ainda está no ar. Tudo no mundo tropeça, antes de andar, essa verdade inquieta, anseia com razão de um lugar ao sol. Além do mais, o que interessa, nunca deixou pra trás, cada vez mais a hora essa. Não há quem nos convença, ainda está no ar. Não há quem nos convença que não vale a pena, não custa acreditar. Não há quem nos convença que não vale a pena, não custa acreditar. Não há quem possa, nossa promessa, ainda está no ar. Não há quem nos convença, ainda está no ar. Ainda está no ar Não há quem nos convença Não vale a pena Não pode acreditar Não há quem possa Nossa história apenas começou Não há quem nos convença Que não vale a pena Não custa acreditar Não há quem possa Nossa promessa Ainda está no ar Ainda está no ar E aí, que cheiro é rompinho Tamo de volta E aí, que cheiro é rompinho